Um inglês saindo da Espanha classificado para a grande decisão do dia 28 desse mês lá em Paris. E os jogadores vêm para campo. Daqui a pouco definindo quem enfrenta o Liverpool. Nessa outra noite mágica de Liga dos Campeões da Europa. E para entrar no clima tem que ter, tem que ter o hino da Liga dos Campeões da Europa. E aí sim, a pita o árbitro rola a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Perna direita, inversão de bola, perfeita para Carnaval, dominou bem o lateral, vem cruzamento para o Benzema. Bola para fora de Carim Benzema, subiu livre. Não é comum, hein? Caiu o Walker para Ederson. E o Ederson deixando o torcedor do City, meu Deus, com o coração na ponta da língua. A volta do Cancelo dá ao... Olha, deixa eu ver o Kevin De Bruyne. Casemiro. Deu uma tesourada, hein? O Kevin De Bruyne já pedia um cartão. Fechou o tempo. Está no chão o Laporte. A gente estava acompanhando o replay, por isso a gente não pôde ver. Já vou acionar a Tati Mantovani lá no campo de jogo. Agora vai passar a repetição. Boa inversão de Cruz aqui para Carnaval. Vai passar Valverde lá dentro. Vem chute cruzado. Benzema de primeira linha de fundo. Tiro de meta. Segunda finalização do Benzema. De Bruyne. Vem-se embora o City. Perna esquerda. Pancada, hein? Bem colocado o Courtois. Com o levantamento. Vai sobrando a bola para Benzema. No peito. Meteu o pé na porte. Deu rebote para Vini. Perna canhota. Subiu demais. Primeiro Benzema teve a chance. O Laporte chegou metendo o pé. Rebote de Roderick na cabeça. Ajeitou para Kevin De Bruyne. Deu tapa para Bernardo Silva. Courtois. Que bola no De Bruyne. Para o Bernardo Silva. Mandar de perna direita. E o Courtois fazer uma baita defesa. Faz o breque. Passou lotado. Militão vem cruzamento. Desvio de Marrê. Sobrou. Kevin De Bruyne. Descapuliu um pouquinho. Gabriel. Passa. Bola vai a linha de fundo. Gabriel aproveitando o rebote ali na disputa de bola do De Bruyne com o Mendy. Despaixa para o campo de ataque. Casemiro antecipou ali o Gabriel. O remote do Phil Folden. Courtois de novo. Phil Folden de perna direita no meio da rua. Courtois faz outra grande defesa. Por enquanto está classificando o Manchester City com esse empate. Vem Benzema. Será que a condição é boa? Benzema. Benzema. Para fora. Para fora. Eu achei que ele estava impedindo e pelo jeito estava mesmo. Termina o primeiro tempo. De por enquanto zero para o Real Madrid. Zero para o Manchester City. Os jogadores do Real Madrid vão para cima do árbitro. Apita o árbitro. Rola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Por enquanto zero a zero. Vem cruzamento para Vini. Fora. Perdeu o Vini Júnior. Na jogada ensaiada de saída de bola. Gabriel Jesus para um lado. Para o outro. Gabriel. Vem o chute para o Courtois. Segura firme. Não dá rebote. E aqui vem o Vini Júnior. Vai o Vini Júnior. Sambando na frente do Rubem Dias. Vini Júnior para trás. Modric dominou a perda esquerda. Explodiu no Rubem Dias. Ederson escapuliu dele em cima. Vini Júnior. Está valendo tudo isso aí. Vem para arrumar a casa, Rodri. Kevin De Bruyne. Era para o folder. E agora finalmente um cartão ali. Para o Carmaral que chegou atrasado. E toma cartão amarelo. Nem reclama, né? Tem espaço para levar o City. Vai-se embora. Passou Gabriel. Bernardo Silva. Vai sobrando para Marres. Gol! 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 Marres! De primeiro uma pancada de perda esquerda! Jogada trabalhada pelo City. Desde o campo defensivo. O Bernardo Silva carregou. Carregou. O Gabriel passou. Tive até a sensação que o passe era para ele. Ele deixou passar porque tinha um companheiro mais aberto. Era a Riyad Mahrez. que de primeira, na perna canhota, mandou um palaço para abrir o marcador. Eu não vejo um poder ofensivo hoje. Vai lá. Tiveu o Camavinga para o Benzema. Dominou o Benzema. Limpou o primeiro. O Benzema. O Benzema. O Benzema. O Benzema. O Benzema. Subiu a bandeira. Grealish. Vai para o fundo. Falta nele. Vai tomar cartão militão. Cartão amarelo para o zagueiro brasileiro. Cartão amarelo para o militão. E o Manchester City vai chegando. Para o Cancelo. Vai o Manchester City de novo. O Cancelo. Sensacional, Courtois! Sensacional! Vem o City, Grealish, adiantou bastante, Grealish, vai ganhando de todo mundo! Sensacionalmente, evita o gol! Grealish, passou com o Dogan, Grealish ameaçou, fez a fita, passa a bola, vai a liga de fundo! Deixa eu ver o levantamento, segundo pau, Benzema para o meio! Gol! Rodrigo! O Real não está morto! Carvajal, pressão do Real Madrid, vem cruzamento, Rodrigo! Rodrigo! Olhe o raio aí! Gol! Rodrigo! Rodrigo de novo! Olhe o raio! Olhe o raio! Os Reis da Europa, termina o tempo normal! E o Santiago Bernabéu está de pé, senhoras e senhores! Vamos embora para o tempo extra, apita o árbitro, rola a bola! Vem se embora o Real Madrid, Rodrigo passando pela direita é para ele, Rodrigo lá para dentro, para Benzema, vai para o show, pênalti! Penalidade máxima! De colocar o Real Madrid perto da final! Benzema! Gol! Gol! Do Madrid! Benzema! Benzema! Abre o marcador da prorrogação! Sofre o pênalti! Vai lá! Manda o Ederson para um canto, joga no outro! Para trás, cancelo, cruzamento lá dentro! Para fora, a bola do Fernandinho! Incrível! Primeiro um desvio de cabeça, depois um desvio do Courtois, o Folden tentou, o Courtois dá um tapa sensacional! Vamos embora para o segundo tempo da prorrogação, e aí a bola roubada por ele! Obrigado! Obrigado.